Chegando aqui no Porto de Santos, esse navio, carregado de containers, super cheio, se espan aéreo, 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 senão sei a pronúncia certa desse navio, mas que a grande é grande. Qu Na нем, no deixavo depois de fazer uma confusa máis, eu tenho pensado que Está tudo tachado. Tem que tachar a porta. Para não ser tudo. Para não ser tudo tachado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL